Eu já tenho aqui dentro o alimento, que eu vou deixar embalar a vácuo. Eu vou ajeitar ele aqui dentro. E a gente vai fechar o zíper, mas vai deixar aqui cerca de um centímetro. Um dedo assim, mais ou menos. Para isso, a gente vai precisar de uma vasilha com água. Não é preciso ser assim tanta água, mas para vocês visualizarem melhor, vou utilizar essa vacina. Então é só a gente colocar, com cuidado para não deixar a água entrar, e a gente submergir assim, a gente ajeita lá por dentro, para esticar assim o saquinho, e a própria pressão da água vai tirando lá. Então quando for aquele dia que você for fazer vários saquinhos, compensa, né? Agora eu vou pressionar aqui, para fechar. Bem bacana, né? Agora é só a gente secar. A gente secar com um paninho, embalagem, já está pronta para a gente guardar na geladeira, ou no congelador, no freezer, conforme o uso que você vai fazer do alimento. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, só clicando nesse botão aqui ao lado. Obrigada por ter assistido e continuem aqui com a gente, no Dona de Casa Mãe. Até a próxima! Será que esse negócio dá certo? Será-se? Não sei, acho que sim. Pode ser, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vou pegar esse aqui de maçã, ó. A Simone até deu uma dica legal, porque essa aqui, essa maçã está meio oxidadinha, né? Sim, ela começa a escurecer. Antes de congelar, tem que fazer o quê? Aí é uma reação, é ideal que você coloque um pouquinho de limão. Aí você não vai ter esse escurecimento. Tá, então vamos lá, gente. Depois a maçã no saquinho, que nem a moça falou lá. Deixa um pedacinho só aberto. Vamos fechar aqui. Deixar um pedacinho aberto. Acho que tá bom, né? Sim. Você acha um dedo? Sim, sim. Pode deixar mais um pouquinho. Mais, sim. Sim? Isso. Pronto. Vamos colocando devagarzinho. Tirando o ar. Sem deixar a água entrar, gente, que é o principal. É o pior, pra falar a verdade. Deixa eu tirar o gelo aqui. Dá pra ver aí? Isso. Vamos ver se tá indo aqui. Aí, sai o ar. Vamos fundar mais um pouquinho. Fechei. Agora vamos tirar pra ver se dá certo esse negócio. Não é que deu? Deu mais ou menos, porque eu não fiz direito. Ficou um pouquinho aqui, ó. Mas olha aqui como deu. Ficou a vácuo, sim. Ficou. É legal? Eu mesmo. Por que eu tenho que congelar a vácuo? É mais legal? O ar pode fazer de novo. O ar pode fazer com que oxide algumas frutas, alguns legumes. E aí, quando você retira totalmente o ar, você preserva ele por mais tempo. Preserva o sabor, preserva os nutrientes. Ele não entra em contato com o ar. Porque o ar acaba oxidando, né? Pode ver que a maçã já tá oxidada. Exatamente. Exatamente. É, tem que ter mais jeitinho, porque eu sou desajeitada. Mas se você é jeitosa, que tá em casa, você vai conseguir. Aí, ó. Dá certo. Dá certo. Pode fazer isso. Pode fazer isso. E Simone, aproveitando que você tá aqui, o que que eu não posso congelar em casa que não fica legal? Você fala assim, Mirá, isso aqui não. De jeito nenhum. Olha, cozinhar, congelar omelete, congelar molhos com leite. Então, molho com leite, quando você vai descongelar, eles ficam meio talhadinhos. Até dá pra ser consumido, mas o sabor já não é o mesmo. O omelete fica borrachudo e as frutas. O ovo também não, de jeito nenhum. O ovo dá pra você congelar se você separar a gema da clara cru. Aí você congela separado, aí você retira e utiliza ele separado. Aí pode congelar. Caramba, essa eu não sabia não. A banana pode congelar? A banana, se você cortar ela, ela pode escurecer um pouquinho. Pingando limão, aí você pinga um pouquinho de limão, aí você congela. Só que aí ela vai ser, você vai poder utilizá-la pra um mousse, pra um frozen, pra fazer uma geleia, aí tranquilamente. E as folhas? Como é que eu congelo? Vai, maco? As folhas. As folhas, tipo couve, é ideal que você pique, porque a partir do momento que você pica a couve, você ativa uma enzima, que é a mirosinase. Essa enzima que vai auxiliar na conversão de algumas vitaminas importantes, como o sufarofano, que faz a detox. Então você pica ela e congela, picadinha, ou bate, pulsiona, faz tipo um cubinho de gelo com couve e congela. Aí você pode tirar. Agora, se for congelar, você pode congelar também a folha, picar bastante na hora e utilizar. Só que aí já não dá pra você utilizar ela pra refogar, pra comer crua, porque ela fica saborosa. Uma coisa só pra sucos e algumas preparações.